Música 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Eu sou eu que o Senhor Seja mais em todos os dias Que Deus possa ser feliz E aí eu não sei Não sei que eu o que é Eu estou a fazer Eu não sei que eu Eu não sei que eu Eu sou eu que não sei Eu sou eu que não sei Eu sou eu que é Eu sou eu que é Eu sou eu que eu Bem-e-má atalha-la, não quito está bom, porque o problema é? Bem-e-má-la e para o ano, a quando que eu faço? Não há mais tempo em que eu, não há? Vamos dizer, não é só isso agora, a gente pode estar mudando. A CIDADE NO BRASIL